Olá, bom dia! Em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, nos diz Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Há muito tempo, clamamos ansiosos como Igreja de Jesus, unidos no Espírito Santo. Vem sim, vem logo, Senhor Jesus! E muitas das vezes nos perguntamos, Senhor, por que Tu ainda as demoras? Permita-me agora que lhe diga com grande convicção. O silêncio de Deus na história da salvação nos promete que muito mais depressa Ele aparecerá nas nuvens a fim de nos buscar. Por isso, não desanime. Apesar das dificuldades, não desanime e nem retroceda. Tenha bom ânimo, pois, mesmo quando Deus se cala, Ele ainda está presente e sim, Ele ouve o nosso clamor. Ele espera até que a nossa fé esteja plenamente desenvolvida nele. Então, irmão, você clamará e Ele lhe responderá, Eis que estou aqui. Assim, as nuvens escuras da tentação e do pecado serão exterminadas pelo sol da graça transbordante de Cristo Jesus. Por isso, eu insisto, não desista de buscar a Deus. E caso você ainda não tenha obtido resposta de certas perguntas que o tem deixado ansioso, faça o seguinte. Agarra-se ainda mais a Ele e persista em esperar nele, pois a esperança dos justos, ela sim, se transformará em imensa alegria. Jesus responde o nosso clamor e sim, Jesus em breve virá. Não deixe de duvidar do que a palavra do Senhor nos garante. Não deixe que as dificuldades façam o seu coração ficar temeroso quanto ao futuro. O nosso futuro é na glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso, não retroceda, não volte para o pecado, não volte para o lamaçal que Jesus Cristo já te lavou. Creia na misericórdia e na graça do nosso Senhor. Querido, se você gostou dessa palavra, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe seu like. Amém. Amém.